Máquina de laços de nó mecânica. Fita 0, 1 e 2. Aqui está a máquina operando com a fita 1. Veja o seu funcionamento. O pedal da direita dá um nó e o da esquerda corta. Passe a fita por trás do centro da ferramenta. Cruze as pontas e pise no pedal da direita para dar o nó e em seguida no pedal da esquerda para cortar. E solte o pedal para tirar o laço. Esta é a fita 2 amarela. A seguir veja a fita 0 rosa. Passe a fita, cruze, pise no pedal da direita e em seguida no pedal da esquerda. Passe a fita, cruze, pesses, p Wendy's發 slope. Passe a fita, cruze, pese no pedal da direita. Passe a fita, cruze, pese no pedal da direita desc encontra peda directamente no pedal da esquerda.